No caso da reação de Azo, a gente sabe que Azo é um teste também que a gente faz em laboratório. Ah, para que a gente faz esse teste aí, professor? Existem bactérias do grupo A, de Lansfield, e essas bactérias são beta-hemolíticas e normalmente tem uma bactéria específica que chamamos de Streptococcus piogenes, que ela produz essa Streptolisina O, tá bom? A Streptolisina O, ela é antigênica ao corpo e o corpo automaticamente vai produzir um anticorpo, uma Streptolisina O. Então, normalmente o que as pessoas fazem? Pega partículas de látex, sensibiliza essa partícula de látex com a Streptolisina O, como vocês estão vendo aqui, e aí coloca em contato com a amostra do paciente. Se a amostra do paciente tiver anticorpos, né, anti-streptolisina O, significa o quê, gente? Significa que essa pessoa entrou em contato com alguma bactéria, né, do gênero Streptococcus, do grupo A, beta-hemolítico, tá bom? E aí produziu anti-streptolisina O, tá bom? Que é o anticorpo contra a Streptolisina O, e aí esse anticorpo vai reagir, né, com as partículas de látex sensibilizadas com Streptolisina O, formando o complexo de aglutinação visível ao corpo, ao olho nu, né? Então, o complexo antígeno anticorpo vai se formar, e aí eu consigo ver isso ao olho nu. E isso se forem partículas de látex, né, naquele exame comum que a gente faz na maioria dos laboratórios. Se tiver um método automatizado, como nefilometria e turbidimetria, né, é o mesmo princípio. Partículas de látex sensibilizadas, né, com Streptolisina O, o aparelho pipeta lá um pouco do reagente, que são as partículas de látex sensibilizadas, um pouco da amostra, se a amostra tiver anticorpo, ocorre aí o complexo antígeno anticorpo, e aí quanto maior, né, a turbidez, maior vai ser a absorbância. Então, olha só, quanto maior a turbidez, né, da minha amostra, maior vai ser a absorbância, né, no final. Certinho? Então, nesse caso aqui, eu tenho baixas concentrações, e olha só a curva acontecendo aqui, ok? Então, a Streptolisina O, que reveste o látex, reage com os anticorpos na amostra e forma um complexo antígeno anticorpo. E após a aglutinação, este é determinado por turbidimetria ou nefilometria. E agora vocês já sabem, né, esses dois métodos aí, certinho? E aí você consegue ver essa, essa diferençazinha básica aí, tá bom? E aí só pra a gente avançar um pouquinho na clínica, e a clínica é a mistura de todas as matérias, né, mas é um exercício interessante que a gente faz aí com vocês, pra que vocês possam crescer nessa parte clínica da coisa. Então, o Streptococcus, só relembrando lá da microbiologia, são cocos em cadeia, tá bom? Esses cocos em cadeia, né, chamamos de Streptococcus, normalmente são prova catalase negativa. Streptococcus alfemolíticos é aqueles que habitam a boca, né, são do grupo víridas, certinho? E aí tem um famoso também, Streptopneumone. Os beta-hemolíticos, né, Streptopiógenes, eles são do grupo A, como eu falei, tá bom? E esse grupo aqui produz Streptolisina O, certinho? E aí o Streptogalate, que é do grupo B, tá bom? Não produz Streptolisina O, né, mas é um Strepto importante também. E ainda nós temos os Streptos não-hemolíticos, ou os enterococcus, certinho? Então, só relembrando aí, os Streptococcus beta-hemolíticos, eles hemolizam o agar sangue, né? Você percebe uma zona clara aqui, porque consumiu as hemácias em volta da colônia e ficou somente o agarbase no final. O alfa-hemolítico, ele promove uma hemácia parcial, né, quem tá fazendo hemato lá comigo viu que a hemácia dentro dela tem hemoglobina, então esse Strepto beta-alfa-hemolítico, ele só consegue quebrar a hemácia e parte da hemoglobina, aí fica essa parte de biliverdina aqui, olha, tá bom? Então, é escuro, esverdeado, certo? Uma hemólise parcial, aqui não, ele hemoliza totalmente o sangue, então beta-hemólise, hemólise total, alfa-hemólise, hemólise parcial, e os não-hemolíticos, normalmente os enterococcus, né, não causam injúrias nenhuma, só cresce ali no agar sangue sem causar injúrias para as hemácias. Então, recapitulando isso, né, nós temos aí, no caso dos estreptococcus do grupo A, principalmente estreptococcus piógenes, são piogênicos causando aí, o que é isso? Piogênico, febre, tá bom? Faringite, sinusite, pneumonia, azotites, escarlatinas, erizipelas, piodermites, tá bom? E os não-piogênicos causando aí febre reumática e glomerulonefrite aguda. Aqui está o porquê do médico ficar louco da cabeça para saber se esse paciente já produziu aso ou não, tá bom? Então, quando a pessoa está com infecção, né, por estreptococcus piógenes, qualquer uma dessas infecções aqui, pessoal, ó, se for por estreptococcus piógenes, essa pessoa tem que fazer um diagnóstico rápido, né, e começar a antibiótica terapia até 48 horas. Por quê? Como a gente sabe, o grupo A, estreptopiógenes aqui, eles produzem a estreptolisina O, tá bom? A estreptolisina O é antigênica e o meu organismo, né, se ficar muito tempo em contato com essa bactéria, produzindo ali inflamação, fagocitose, apresentação de antígeno, produção de anticorpo, qual anticorpo que ele vai produzir? O anti-estreptolisina O, vai matar a bactéria? Vai, né, assim como vai precisar de um auxílio antibiótico. Normalmente isso aqui é sensível à penicilina, tá, é um estreptozinho vagabundo, mas que causa, né, isso daqui, ó, febre reumática e glomerulonefrido. Tudo começa lá com uma dessas doenças aqui, ó, faringite, sinusite, pneumonia, se tiver o estreptopiógenes, e ele não for tratado em 48 horas, o que vai acontecer? Seu organismo vai produzir, né, a resposta imunológica, vai produzir a estreptolisina O. Depois você toma um antibiótico, beleza, elimina a faringite, a sinusite, a pneumonia, né, a otite, escarlatina, erizipela, piodermite, sepsis, elimina tudo, com antibiótico, né, e o sistema imunológico aí produzindo aso. O problema é que esse aso aqui futuramente ele vai atacar quem? Rim, perdão, rim, produzindo aqui glomerulonefrite, e um ataque generalizado, né, causando imunocomplexos que depositam nas articulações e ossos, provocando o que nós chamamos de febre reumática, ok? Então, por isso que o médico, quando fala pra ele que... O microbiologista fala que é estreptopiógenes, ele já fica antenado ali, né, e em 48 horas já quer eliminar isso daí com qualquer beta-lactâmico e mataria esse indivíduo, tá bom? Penicilina comum rebenta com isso, certinho? E aí em recém-nascido, 5 ou 6 dias de vida, infecção sistêmica adquirida no canal do parto é um mau prognóstico, tá bom? Recém-nascido abaixo de 2 semanas de vida, meningite é um bom prognóstico de infecção hospitalar. E aí é só, uma pneumonia por estreptopiógenes, nós vemos aqui o pulmão tomado, né, uma orofaringite, orofaringoamidalite aqui por estreptopiógenes, a gente vê aqui uma amígdala bastante inflamada, normalmente na boca formam-se essas pintinhas avermelhadas aqui, olha, característica. E aí lá no laboratório o que a gente tem que fazer? Abra o bocão, não encosta o suado na língua não, nem no céu da boca, vai lá na tonsilha, esfrega só lá e tira. Tá bom? Se você tiver dificuldade, você vai lá, trisca nessa região e tira. Cuidado pra não pegar na língua nem aqui, por quê? Aqui tem estreptopiógenes do grupo víridas, tá bom? Alfa hemolítico, isso aí pode confundir a sua análise depois. Então, se você for bem certeiro aqui, no outro dia não vai ter problema quanto a isso. Estreptopiógenes, aí você vai lá, faz um gram, o que você observa? Presença de frequentes polimorfos nucleares, né? E aqui também o agente agressor, estreptococos, você já avisa o médico, ó doutor, fiz o suado aqui de nasofaringe, né? Esse paciente aqui tá com estrepto, né? Cocos gram-positivos em cadeia, sugestivo de estrepto. Garganta tava inchada. O médico já vai criar uma pulga atrás da orelha, né? Porque ele já vai lembrar do estreptopiógenes e aí já vai ficar louco pra saber se esse estrepto aqui, pelo menos, é beta hemolítico. Aí no outro dia você foi lá, esfregou o suabe, né? Você deu uma barbeirada lá na hora da colheita, como eu falei. Coletou aqui, deu uma barbeirada, olha o que vai acontecer. No outro dia vai crescer aqui, olha, colônias. Olha a barbeirada, o resultado dela aqui, ó. Colônias de estafluáureus, tá bom? Ah, pessoal, como que você sabe? Experiência. Estafluáureus. Aqui, os alfemolíticos que eu te falei, tá bom? Deixa eu só mudar a cor aqui agora, né? Porque em agressor, em escrever de vermelho, você não vai ver nada. Então, olha aqui, um alfemolítico, tá bom? Então, isso aqui é estreptovíridas, microbiota normal, o tanto que eles têm aqui. Tá mascarando por cima aqui o beta-hemolítico. E o foco da minha pesquisa é justamente esse indivíduo aqui, ó. Olha ele aqui, estrepto beta-hemolítico. É, doutor, realmente, né? O grã que eu liberei pra você aqui já tinha cóccius grã-positivos em cadeia, sugestivo de estrepto, tá bom? Então, cresceu no dia beta-hemolítico. Eu peguei isso aqui, fiz uma prova da catalase, deu catalase negativo, tá bom? O que confirma o gênero estreptococcus, certo? Beta-hemolítico. Agora é saber se é do grupo A, tá é? Aí o doutor fala assim, pelo amor de Deus, você ainda não sabe que é do grupo A? É aquilo que eu falo, malandro é malandro, mané é mané. Microbiologia experiente não cai nessa lapada aqui. Primeiramente que ele não vai barbearar aqui na coleta, porque ele sabe que aqui tem alfa-hemolítico em volta. Então, ele só vai lá, trisca rapidamente aqui, tá bom? E já vai lá e faz isso daqui, já coloca aqui no meio disso aqui, ó. Um disco de bacitracina. Aí o que tem a ver, professor, a bacitracina? Tem tudo a ver, cara. Porque senão você vai ter que pegar isso aqui e repicar no outro dia, fazer o antibiograma e colocar um disco de bacitracina. Você já perdeu mais um dia, o médico só pode 48 horas aqui para entrar, para dessensibilizar esse paciente, para ele não produzir aslo, tá bom? Certo? E aí o que vai causar aqui nessa situação, olha, o estreptococcus. O estreptococcus beta-hemolítico sensível a bacitracina, olha a zona de inibição aqui. Então, estrepto beta-hemolítico sensível a bacitracina. Então, olha só, já foi semeado aqui, tá bom? E no meio da semeadura eu já coloquei lá um disco de bacitracina. Então, no outro dia eu já li. Doutor, o grã, né, que eu já liberei para você ontem, cresceu aqui, estrepto beta-hemolítico, né, e bacitracina sensível. Então, quando isso aqui é situação, tem 95% de certeza que é o estreptopiógenes, certo? Aí o médico já vai entrar aqui com antibiótico. Nessa situação aqui mesmo, o cara sendo barbeiro, o médico já entraria com antibiótico, tá bom? Porque, qual que é a dúvida do médico? Se eu estou com a orofaringite, eu não posso entrar com antibiótico se eu não sei se isso aqui é bacteriano ou viral. Porque se for viral e eu entrar com antibiótico, eu vou piorar essa faringo amidalite, tá bom? Então, se for, veja bem, se for viral e eu entrar com antibiótico, eu vou piorar a faringo amidalite, tá bom? Agora, no caso do grã aqui, já matou a charada, né, ele já entraria com antibiótico já no primeiro dia, né, nessa situação aqui. No segundo ele já teria uma certeza, porque era beta-hemolítico, ele já entraria com antibiótico para evitar as 48 horas de sensibilização do organismo, produção de aso, tá bom? Então, olha lá. A estreptolisina O produzida por algumas cepas de estreptococcus piógenes é uma hemolizina sensível ao oxigênio e muito antigênica. O anticorpo produzido contra esse antígeno é denominado de estreptolisina O, ou aso, ou aslo, tá bom? A dosagem de aso tem sido útil no diagnóstico de infecções estreptococcus, assim como outras situações. Em relação à determinação de antistreptolisina O em sorologia, assinale a alternativa correta. A determinação do aso pode ser conduzida através de um teste de aglutinação empregando partículas de látex resvestida com estreptolisina O. Pronto, letra A. Teste de aglutinação, tá bom? Empregando partículas de látex, que eu posso mensurar isso visualmente ou em turbidimetria. Certinho, pessoal? Então, letra A aqui de cara. Tchau. 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 Tchau.